O que é o Palmeiras? Chupa! Chupa! Chupa, carniceiro! Tá expulso o Fagner! Chupa! E que defesa do Fagner, hein? É melhor que o Cássio. O Bruno Massa. E a bola ia pra fora. A bola estava aí. A bola ia pra fora. O Cássio defendeu, no rebote o Lucas Lima bateu pro gol, o Cássio ainda espalhou. O Fagner não tem a visão do goleiro, se esticou todo pra tirar a bola com a mão, sem reclamação. Tchau, Fagner! Vai assistir lá do vestiário. Vai, vai, Bambino! Toma o Manilzaldina e vem acompanhar com a gente aqui na Web Rádio Verdão. Chupa, carniça! É penalti pro time do Palmeiras. Eu sou mais você, Verdão. Não pode desperdiçar a chance. Vem aí o artilheiro do Palmeiras. Vem aí o capitão Alviverde, Luiz Adriano. Vai ajeitando a bola. O Vardem tá ouvindo ali o VAR. É só por protocolo, porque não tem nem discussão, né, Claudião? Não, não tem o que discutir. O árbitro foi perfeito. E não tem jeito que o braço do Fagner, ele tem uma tatu muito preta no braço. Não dá nem pra eu falar que não foi, né? Tem jeito. É, não tem jeito. Porque a camisa do Corinthians é branca e se destacou ali na jogada. O Cássio no gol, o Luiz Adriano na bola. O Luiz Adriano, artilheiro do Verdão, o capitão na noite de hoje. Vai pra sua cobrança aos 42 minutos do primeiro tempo. Voada em marcou pênalti do Fagner, expulso. A Adriano correu, bateu, é gol! Gol! Gol do Palmeiras! O homem é brabo! Ele é bom fora de campo! Ele é bom dentro de campo! É o capitão do verde! Bateu num canto, o Cássio foi pro outro! De pé direito, aqui de balança, a torcida canta, vibra! Meu coração se alegra! Vem, moleque! Vem, moleque! Comemora, Luiz Adriano! Um gol do Verdão! Pra estancar a sangria! Lá no Itaquerão, Cláudio Ritchie! Chupa, Curica! Que eu quero é mais um a zero, o Verdão! Ah, Bruno Massa! Foi perfeito na cobrança, Brunão! Colocou o goleiro Cássio de um lado e a bola morreu do outro lado! Cássio nem saiu na fotografia! Bateu com segurança, com tranquilidade, Brunão! Aberto o placar lá em Itaquerone! Verdão, um a zero! Roubou o Lucas Lima! Vai pra jogada o Palmeiras! Tá no contra-ataque! São quatro contra quatro! Lançamento feito! Que bola! Recebeu o William Bigode! Bateu, sobrou no meio! O Verão! Balmeiras! 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 De Tik Tok! Cláudio Ritchie! Gabriel Verão! Não tem uma estrela do tamanho do mundo! O Lucas Lima roubou! Foi esperto! Levou pro campo de ataque! De pé direito descolou um lançamento lindo pro William Bigode que passou pro Verão! Gol legal! Gabriel Verão de pé direito aqui de balança! A torcida canta, vibra, meu coração se alegra e o Tik Tok vai bombar! Cláudio Ritchie! Ah, Bruno Massa! Um golaço do Palmeiras! Um contra-ataque sensacional! E o Lucas Lima, hein? Foi muito bem o Lucas Lima! Acho que faz a sua melhor partida no ano! Fez o cruzamento lá pro lado direito e de lado pro lado esquerdo! E aí veio o Gabriel que acabou de entrar! Fresquinho! Só teve o trabalho de empurrar a bola pra dentro! O Verdão amplia 2x0 no Itaquelicho!